Galera, eu vou gravar isso pra quem não sabe, beleza? Tá, o bagulho é o seguinte Você tem que vir na configurações Depois você tem que vir Cadê? Deixa eu ir procurando Deixa eu ver, não tá aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui Deixa eu ver aqui Não tá nenhum desses, né? Ó, você tem que vir aqui, onde que tá esse telefone Tá vendo? Você aperta Telefone Aí vai ter uns bagulho Aqui Você coloca qualquer voz No outro também Não, não é que não No outro também, ó Entendeu? Nessas duas, ó Só pra quem não sabe Aí, isso aqui vai liberar Na hora que liberar Você pode vir aqui Aí vai aparecer isso aqui Você coloca a música que você quer Enquanto o seu celular tocar, ó Ó, tá vendo? Fala aí, rapaziada Entendeu? Daí o filme Uma negra e uma criança no braço Fala aí Ah, esqueci De floresta e floresta Entendeu? É que você coloca A música que você quer A música ainda A música ainda não foi Ainda Calma aí Aqui, ó Calma aí Deixa eu ver Se agora vai Não foi Não sei por que Era pra ter ido Calma aí, pô Não sei por que Mas é essa Assim, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa, ela tava bem aqui, ó Do meu lado, ó Entendeu? Ó Aí você aperta aqui, ó Pra sair Aí já era Aí quando for tocar Vai tocar a música Fala aí